Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemáticas. Eu sou o Eduardo e a gente está na segunda questão de um total de 38. Digo questão e é também aula, porque eu também dou um pouquinho de teoria, porque é o curso express, para a gente arrebentar nesse concurso aqui, ok? Não deixe de se inscrever no canal. Tem questões às terças e quintas, mas como esse daqui é o projeto Banrisul, vai ter muita questão durante a semana até o nosso concurso, ok? Essa questão está aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemáticas, para que você acompanhe por lá também, ok? Vamos à questão. Eu vou pausar ela no vídeo, colocar aliás, colocar ela no vídeo, você pausa, resolve, e depois a gente resolve junto aqui, ok? E aí, conseguiu resolver essa questão? É o seguinte, essa questão trata de uma negação de uma proposição. Então, antes da gente resolver, a gente vai ver as negações básicas de todas as proposições, aliás, de todos os conectivos lógicos. Nós temos o conectivo E, o conectivo OU, o conectivo C, então, o conectivo OU, e o conectivo C, e somente C. E todos eles, a gente pode representar através de um símbolo. O E é através desse símbolo aqui, eu já vou colocar direto a proposição, na mesma reta aqui, o E é o seguinte aqui, esse aqui, esse símbolo assim. O OU é esse aqui. O C, então, é uma seta para a direita. O OU é igual ao OU aqui embaixo, aqui em cima, aliás, mas com um tracinho aqui embaixo. E o C e somente C é uma seta para os dois lados, uma seta de mão dupla. Então, esses são os símbolos do E, do OU, do C, então, do OU, OU, e o do C, somente C. E todas essas proposições compostas, porque nós temos a primeira proposição e uma segunda proposição ligada por um conectivo aqui no meio. Como é mais de uma proposição, ela se torna uma proposição composta. E nós temos as negações básicas. E as negações básicas vão ficar nessa coluna aqui. Negação básica. A negação básica do E é o seguinte, a gente troca o sinalógico disso aqui como? Se aqui está verdadeiro, vamos pensar assim, a gente coloca um não na frente, muda esse conectivo de E vira OU e coloca um não na frente desse aqui. Ok? Então, para o E, a gente troca o sinal lógico, troca o E pelo OU e muda o sinal lógico daqui. No E, no OU, também é a mesma coisa. Troca o sinal lógico do primeiro. O OU vai virar E. E o Q vai virar não. O Q, esse tio na frente, significa não. Tanto o tio como essa cantoneira, significa não. Qual que é a negação básica do C, então? Ele não segue a mesma regra. É o seguinte, a gente mantém o P, mantém o P e inverte o Q. Ou seja, a gente muda o sinal lógico de Q. Mantém o P e inverte o Q. Beleza? E qual que é a negação do OU? Esse aqui, a negação do OU é o C somente C. Então, a negação básica desse daqui, acaba sendo esse cara de baixo. E, consequentemente, a negação do C somente C, acaba sendo esse cara aqui. Agora que a gente tenha todas as negações básicas, vamos ver a nossa proposição do exercício. Alfredo vai ao médico, C e somente C está doente. Então, Alfredo vai ao médico, C e somente C é esse conectivo, seta de mão dupla. Ele vai ao médico, ou melhor, ele está doente. Está doente. Como a gente nega isso daqui? Olha, a gente está aqui e a gente vai para a negação básica. A gente vem para cá e coloca aqui. Vai ficar, Alfredo vai ao médico ou... Mas é esse OU aqui. OU, OU. Alfredo vai ao médico ou ele está doente. Aí, para ler isso, vai ficar... OU, Alfredo vai ao médico ou ele está doente. E onde a gente encontra essa alternativa? Na letra C. Todas as demais alternativas da questão não batem com as nossas negações básicas. Aí você me pergunta, e se eu não souber essa negação básica? A gente constrói a tabela verdade dessa proposição do exercício. Constrói a tabela verdade da proposição do exercício. Se você não sabe construir a tabela verdade, clica nesse I aqui, que eu te explico nas aulas de raciocínio lógico com teoria. A gente está resolvendo a questão. E compara com as alternativas do exercício. A tabela verdade tem que dar ao contrário. Tudo bem? Vamos só pensar na tabela verdade do C e somente C. Aqui, vai ficar assim, P, C, somente C, Q. A gente dá os valores lógicos para essa proposição. Verdade, verdade, falso, falso. Verdade, falso. E verdade, falso. Para quais valores a gente tem verdade? Quando eles são iguais, as letras são iguais, é verdadeiro. Quando as letras são ao contrário, é falso. Então, verdadeiro com verdadeiro, é verdadeiro. Falso com falso, é verdadeiro. Verdadeiro com falso, é falso. E falso com verdadeiro, é falso. Nós vamos encontrar nessa alternativa aqui, uma tabela verdade ao contrário dessa daqui. E a tabela verdade ao contrário dessa daqui seria, olha, apenas essa coluna aqui. Verdade, falso, falso, verdade. Ela seria falso, verdade, verdade, falso. E isso está quando a gente coloca o conectivo. Ou, ou. Olha ele aqui. Ok? Espero que você tenha entendido. Compartilhe essa questão. Volte o vídeo para que você pegue esse macete da negação básica. E vamos aprender a lógica de uma forma muito mais tranquila. Ok? Não deixe de acompanhar as outras questões da Banca FDRH. Para que a gente detone esse concurso aqui. A gente tem que ir rapidinho. Porque o concurso está aí. Então vamos resolver muita questão. Ok? Não deixe de compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima questão. Tchau! 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 Obrigado.